Olá meus amigos, aqui é o Dilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. O vídeo é atípico agora à tarde, né? São 14 horas do horário de Brasília, a Bitcoin salta para mais de 30 mil dólares, eeeh Bitcoinzinho, né? Hello Musk ao vivo, vou mostrar para vocês cupons de desconto da CryptoVR e doação. Bom, vamos mostrar como está o mercado agora, deixa eu mostrar a tela aqui, primeiro deixa eu mostrar o Musk, vamos ver se ele está ao vivo aqui, com o Jack Dorsey, que ele é o CEO do Twitter. Ah, esqueci da vinheta, para quem não gosta. Então, eles estão discutindo, né, numa live com a... como que é o nome da moça? Com o Catwood, que é da Ark Investment, que também investe em Bitcoin, sobre as questões climáticas do Bitcoin, né? Enfim, aquela baboseira toda que o Musk gosta de falar e... Talvez por causa disso, o Bitcoin deu uma saltada, né? Ontem estava abaixo de 30 mil dólares, primeira vez em muitos meses, e agora voltou novamente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa! Isso aqui não é, isso aqui me faz minhas anotações. Pô, se coloquei a janela errada. Ah, isso aqui. Aí, ó. Eu não vou rodar o vídeo, porque senão pode dar algum copyright, né? Mas vamos ver se está ao vivo ainda. Vou deixar o vídeo que está live, né? Mas eles estão ao vivo, enfim. E aí, o Bitcoin, o que aconteceu? Olha aqui, ó. 31,908 mil dólares. Subiu 7%, chegou a 32 mil dólares. O Ethereum, 9,68. BNB, 7,44. Cardano, 9%. O Bitcoin sobe atrás de todas. Olha aqui, ó. 10, 11% é um swap. Solana, 12. Cara, é assim mesmo. Mas nos últimos 7 dias ainda está de queda, tá? Olha aqui, ó. Olha a velona aqui, ó. A gente estava abaixo. Vamos colocar por uma hora, né? Olha aqui, ó. A gente saltou, né? De 29 mil para 31,800. Chegou a 32,800 no pico aqui. Mas agora, né? Ele subiu. Ele já tinha subido antes com essa expectativa dessa live. E agora subiu de novo, né? Com essa live do Elon Musk, né? Com o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, que é o entusiasta de criptomoedas, né? Falando sobre as questões climáticas, tá? Eu vou deixar o link dessa reportagem. Aí, ó. Join to live session Bitcoin como uma ferramenta de economia de empoderamento. Mais ou menos isso. Não tem nada a ver com o climático aqui, é... Falando sobre Bitcoin, enfim. Não tive tempo de olhar a live, né? Só que quis mostrar aqui. Cara, o Bitcoin é assim. Imagina quem vendeu a 29 mil, desesperou e agora já viu ele voltando a 32. Imagina se volta a 60. É assim mesmo, né? Sobe e desce o mercado. Livre mercado é isso. Quero dar dois recados, tá? Esse vídeo vai ser curtinho agora à tarde. Primeiro, cupom de desconto, sim. Vocês me pedem direto. Vai ter o cupom de desconto de 5% para a compra da Trezor One Black ou White, só da Trezor One, tá? Um cupom por CPF e válido até o fim do mês, 31 de sete de 2021. O cupom vai se chamar Maior Revenda do Mundo. Então, essa é a maior revenda do mundo de carteira de criptomoedas. O link, aliás, o link da CryptoBR está na descrição e também o cupom vai estar lá, né? Maior Revenda do Mundo. É só colocar tudo junto, aplicar o cupom. Beleza. Válido para a Trezor One White e Black, ok? Eu tenho outro recado, tá? É uma vaquinha. O pessoal pediu a colaboração. Deixa eu mostrar aqui no Twitter. Olá, pessoal. A Indiara Mera é uma conhecida minha que está passando por problemas de saúde. E precisa fazer uma cirurgia cara. Gostaria de pedir ajuda. Ela está fazendo uma rifa para arrecadar essa grana. Porém, gostaria que vocês ajudassem sem ganhar nada em troca. Faça por amor ao próximo e por empatia. Conforme for enviado qualquer valor, eu vou mandar o comprovante para poder ter um controle e arrecadar apenas o valor exato para a cirurgia. Olha que legal. Vou até mandar para ele depois. Valor da cirurgia, R$8,200. Valor arrecadado, R$1,600. Falta R$6,600. Então, está aqui os dados, tá? Os dados estão na descrição. Muita gente ajudando. Eu falei, ó. Peço para ela fazer uma vaquinha que eu divulgo no canal, né? Além de doar. Vou comunicar e pegar o link. Estou retribuindo o que um dia você fez por mim. Ajudando sem receber nada em troca. Ajudei ele, mas nem lembro. Desculpa, De... 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 Meireles. Ó, muita gente das criptomoedas ajudando. Que legal, velho. Então, a vaquinha vai estar aqui, tá? Ela precisa fazer essa cirurgia. Ela está fazendo uma rifa. Mas, né? A gente vai... Vai... Participar sem precisar da rifa, tá? Ela quer fazer... É... Retirar da pedra da vesícula. Aí, ó. Ó o SUS aqui. O hospital público. Não conseguiu. E... Aqui está a vaquinha dela, tá? Ah... E aí, o seguinte. Está faltando 6 mil reais. Eu doei. Beleza. Aqui está o comprovante. Eu não gosto de colocar os valores. Enfim. Vai da sua consciência, beleza? Sempre estudar o próximo é bom. E também vai ter uma live hoje, tá? Às 8 horas da noite. Está parecendo 19 horas. Porque é 19 horas que eu estou aqui em Cuiabá. Mas é às 8 horas da noite. Então, o link do cupom... São três coisas. O link do cupom vai estar na descrição, tá? A maior revenda do mundo. Vai ter desconto até o fim do mês. O link da vaquinha também. Os dados da conta dela também, tá? Do Nubank, do Pix. Quem quiser fazer por Nubank, Pix. Pode ser qualquer valor, tá? Se você quiser entrar em contato com o Diajão, porque... Né? Eles só querem arrecadar o valor exato para fazer a cirurgia. Ou, né? Tem outras formas de a vaquinha. Eu, no caso, fiz por boleto. Mas cada um pode fazer do jeito que quiser. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz. Correção de Correatrad. Fui.